Indignado, vem aí Indignado E aê, tudo é riba? Ai, orinha pra tocar o celular, cacenda Peraí que eu vou atender, amor Alô? Então, hoje eu não tô legal Mas eu explico pra vocês É que eu tava precisando receber um boleto pra pagar uma conta. E se eu não pagasse no prazo, eu me ferrava, legal. E aí já viu. Me ferrei, legal! É que com os correntes em greve, eu sabia que não receberia esse boleto. E então eu precisava correr atrás do prejuízo. Entrei em contato com a central de atendimentos pra pedir que me enviassem o boleto por e-mail. E aí você já viu, né? Me ferrei, legal! É que a moça da central de atendimento pediu que eu aguardasse na linha. Aí começou aquela bendita musiquinha infernal. Ah não, né? Gente, pinto! Uma hora, trinta minutos e quarenta e cinco segundos depois, a moça voltou. E disse que eu tinha que legar pro departamento financeiro. Que é legar? Muito bem. Já fiquei nervoso. Me subiu a pressão. Mas sem problema. Liguei pro departamento financeiro, pedi o boleto. O boleto chegou no meu e-mail exatamente um dia depois do vencimento da fatura. Mas sem problemas! Sem problemas! Imprimi a porqueira e fui até o mercadinho próximo da minha casa, onde costumam pagar os meus boletos. Só que a moça olhou bem pra minha casa e falou... Ah, senhor, mas agora como já passou da data do vencimento, o senhor só pode pagar esse boleto no banco. Ai, que raiva! Fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Me subiu a pressão. Mas sem problema. Problema. Peguei meu Fusca. Ô Fusca. De Fusca! E fui! Eu fui! Fui! Não devia ter ido! Furou o pneu na estrada, esquentou o motor, tive que parar pra colocar água, o Fusca virou num trimelique só. Mas que arrependimento! Me faltam palavras pra expressar. Quando finalmente cheguei no banco, adivinha-se? Você já deve estar rindo da minha cara. Porque não é você que não sabia que o banco tava em greve. Nunca esquecerei aquela faixa escrito... Estamos em greve. E eu ali, ali, dentro do meu Fusca, todo quebrado, tentando entender os porquês da vida. Oi, oi, oi! Ô pai! Os correios entraram em greve? Beleza! Tão exigindo a parte deles na empresa. Os professores entraram em greve? Beleza! Tão exigindo que o governo cumpra a lei. Os bancários de greve, de novo, vai cachimbar a formiga. Já é o nono ano que os bancários fazem greve, Cacilda. Se é justo ou não, se é necessário ou não, se é direito ou não, já tá demais! Tipo, eu acho que os bancários já têm reservado nos seus calendários as datas da greve. É tipo feras de meio de ano, indispensável. Eu sou a favor da greve, mas que seja justa em prol de direitos e depois de alcançados, Sossega o facho, animal! Se os bancários estão achando ruim a situação, o que dizer de muitos e muitos brasileiros que ganham muito menos, trabalham muito mais e em condições muito piores? E o que dizer dos aposentados que trabalharam suas vidas inteiras, sustentaram suas famílias com muito suor e que agora recebem um salário de 500 pila? E quando vão no banco para receber, não podem! Porque os bancários que ganham muito mais e têm um monte de benefícios, estão em greve! Ah, vá plantar uma batata! E é por estas e outras que eu me chamo indignal! E é por isso que eu me chamo indignal! E é por isso que eu me chamo indignal! E é por isso que eu me chamo de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto